É tão bom vir pra escola aprender É tão bom vir pra escola brincar Aqui me sinto bem e você também Aqui é meu lugar Eu quero conhecer o mundo todo descobrir Eu quero conviver com meus amigos Para a escola eu quero ir É tão bom vir pra escola aprender É tão bom vir pra escola brincar Aqui me sinto bem e você também Aqui é meu lugar Eu quero agradecer Aos professores que aqui vem educar Como eles eu quero ser E ensinar a todos que devemos nos amar É tão bom vir pra escola aprender É tão bom vir pra escola brincar Aqui me sinto bem e você também Aqui é meu lugar É tão bom vir pra escola aprender É tão bom vir pra escola brincar Aqui me sinto bem e você também Aqui é meu lugar 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 E aí Obrigado.